Nós estamos começando o programa Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, preparado com tanto carinho para abençoar a sua vida. Quero agradecer sua audiência, quero agradecer as igrejas e irmãs que se tornam parceiras nossas, orando por nós, até nos ajudando a manter esse programa no ar, nossa gratidão profunda. Hoje eu quero tratar de um tema tão importante, fé e obras. E vamos basear esta mensagem em Efésios capítulo 2, versos 8 a 10. Vamos ouvir a leitura deste texto. Eu quero então tratar com você deste assunto tão importante e vital. Fé e obras. Ao longo dos séculos as pessoas tentaram colocar esses dois temas em conflito, como se eles se excluíssem mutuamente. Alguns estudiosos até mesmo tentaram colocar em choque a teologia de Paulo e a teologia de Tiago. É claro que aqueles que creem que a Bíblia é a palavra de Deus defendem que a Bíblia não entra em contradição, a Bíblia não entra em choque, a Bíblia corretamente interpretada que a Bíblia jamais entrará em rota de colisão com ela mesma. É claro que quando você olha a causa da salvação, afirmamos como Paulo, é pela fé, independentemente das obras. Quando você olha o resultado, a consequência da salvação, a evidência da fé são as obras. Tiago enfatizou as obras porque ele estava olhando a consequência da salvação. Paulo enfatizou a fé porque ele estava olhando a causa da salvação, de tal forma que não há contradição nenhuma entre fé e obras. A fé é a causa, as obras são a consequência. É claro que a salvação não é pelas obras, pelas obras ninguém pode ser salvo, por isso que a salvação é pela graça, independentemente das obras, a salvação não é pela fé mais as obras, como se Deus fizesse uma parte ou fizesse outra parte e então como resultado eu teria salvação. Não, não é assim, a Bíblia não ensina isso, a salvação é pela graça mediante a fé, diz Paulo. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então vamos olhar aqui três verdades muito preciosas nesse texto, primeiramente, a causa meritória da salvação é a graça, o que Cristo fez por nós na cruz, o que é graça? Graça é um dom que eu recebo, mas eu não mereço. Eu mereço o juízo de Deus e Deus me concede salvação, isso é graça. É aquilo que Deus me dá, não porque eu tenho méritos para receber. A causa do amor de Deus por mim e por você não está em nós, mas no próprio Deus. Deus nos salva pela graça, apesar de sermos pecadores. O apóstolo Paulo escrevendo aos romanos deixou claro isso. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos amou quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores, inimigos. Este amor é abundante, este amor é copioso, este amor é imerecido, este amor é provado, isto é graça, pela graça sois salvos. Agora temos aqui a causa instrumental da salvação que é a fé, pela graça sois salvos mediante a fé. Note você que a fé não é meritória, eu não sou salvo porque tenho fé, eu sou salvo por aquilo que Cristo fez na cruz por mim, a fé é apenas a causa instrumental, eu me aproprio da salvação que Cristo comprou para mim na cruz do Calvário pela fé. A fé é como o braço estendido de um mendigo que recebe o presente de um rei. Este presente é a vida eterna, é a salvação. O rei é o próprio Deus e a fé, dom de Deus, dom de Deus é esta mão estendida para receber esse presente. Então não se vanglorie na fé, porque a própria fé também é um dom de Deus, é um presente de Deus. Por isso Paulo conclui, não pelas obras para que ninguém se glorie, o único que é glorificado na salvação é o próprio Deus. Deus. Ninguém vai chegar no céu dizendo, eu mereci, eu fiz por onde, eu pratiquei boas obras, eu mereço, vim receber a minha medalha de honra ao mérito, vim levantar o meu troféu de mérito próprio. Não! Salvação é pela graça, recebida mediante a fé, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas agora Paulo vai concluir, no versículo 10, mostrando que onde entra, onde se encaixa então as boas obras. Ele responde, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nelas. Aquele que verdadeiramente é salvo pela graça mediante a fé, esse vai praticar boas obras. Você não as pratica para ser salvo, você as pratica porque foi salvo pela graça mediante a fé. Aliás, você é feitura de Deus, a palavra feitura aqui na língua grega é poema, você é o poema de Deus. Você é feitura de Deus, preparado para as boas obras, ou seja, Deus preparou você de antemão, para praticar essas boas obras. Estas boas obras, você deve andar nelas, porque você, ao praticar boas obras, demonstra sua fé. Ao praticar boas obras, você não toca trombetas, porque você as faz para a glória de Deus. E quando aquela pessoa recebe as boas obras que você praticou, ele vai glorificar a Deus, e dar graças a Deus pela sua vida. Então veja você, que o projeto de Deus, é que você sendo salvo pela graça mediante a fé, demonstre isso ao mundo praticando boas obras. Eu pergunto a você, você já foi salvo pela graça? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já pôs a sua confiança em Jesus? Você já está selado com o Espírito Santo na promessa? Você tem a garantia de que seu nome está escrito no livro da vida? Você tem plena certeza de que você faz parte da família de Deus? Você já recebeu a Cristo pela fé, como seu salvador pessoal, como Senhor da sua vida? Você vai demonstrar isso diante do mundo praticando boas obras, porque este foi o plano eterno de Deus para a sua vida. Praticar boas obras tem limites, começa primeiramente com os domésticos da sua família. Quem não cuida da sua família é pior que o incrédulo, diz a Bíblia. Paulo diz, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé. Então, primeiro a sua família, depois os domésticos da fé, depois todos os homens, inclusive até mesmo as pessoas que não gostam de você. Você deve fazer o bem até para os seus inimigos. Se eles tiverem fome, você deve dar a eles de comer. Se eles tiverem sede, você deve dar a eles de beber. Se eles tiverem nus, você deve vesti-los. Se eles precisarem de socorro, você deve estender a sua mão para eles. Você não pode pagar o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Isto é praticar boas obras que glorificam a Deus, abençoam as pessoas e trazem grande alegria para o seu coração. Eu quero orar com você, colocar sua vida nas mãos de Deus. E quem sabe neste ano que está se iniciando, você possa acertar a sua vida com Deus, ser reconciliado com Deus e ser uma grande bênção nas mãos de Deus na prática das boas obras. Deus abençoa as pessoas que estão nos assistindo, aplicando-lhes ao coração a tua palavra. É a súplica que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Pastor Rodrigo, mais uma vez esteja aqui comigo para encerrarmos o programa. Pastor Hernandes, que mensagem ao mesmo tempo libertadora e desafiadora. É. Nós não somos salvos pela nossa capacidade, pelas nossas obras, mas desafiadora, porque nós somos salvos para elas, né? Para as pessoas. Que despertamento. Amém. Que isso, de fato, nos guie a cada dia nas nossas decisões e que tudo aquilo que nós fizermos, de fato, seja para a glória de Deus, possa fazer o Senhor sorrir. E você que tem sido abençoado pelo programa Verdade e Vida, quer receber esse programa aí na sua casa, no seu aparelho celular? É fácil de acontecer. Basta você mandar uma mensagem no WhatsApp para a gente. Você está acompanhando aí, aparecendo na tela o nosso WhatsApp, é o código de área 11 947 18 94 50. Você escreve lá, vida, e você vai receber essa mensagem. Ah, mas você quer as outras mensagens do ano passado e dos outros anos? Fácil também. Basta você acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com barra programa Verdade e Vida. E aí você vai poder assistir todas as mensagens do nosso programa ao longo dos últimos anos. E eu tenho convicção. Isso vai poder abençoar a sua vida e todos aqueles que estão à sua volta. Que Deus te abençoe por meio dessas mensagens. Que Deus te abençoe por meio desse programa. Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso propósito, não é pastor? É levar a palavra de Deus com fidelidade, com humildade, mas debaixo da benção do eterno para o seu coração e para a sua família. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Olhe por nós, nos ajude a ter esse programa no ar em todo o território nacional. O programa está encerrando, mas se Deus permitir, no próximo sábado, neste mesmo horário, e nesta mesma emissora, nós estaremos de volta. Um grande abraço a todos vocês e a todos os seus familiares. Até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. se lembram de agradecer, pois só alguns assim conseguem compreender.